Está de volta o melhor do futebol de Luanda. Tem crack, espetáculo, magia, tem ritmo, clássico e tem emoção em todas as jornadas. Agora, muito mais com a TV Belas. Garantimos notícias, análise com os melhores comentadores, debate a toda hora e transmissão dos jogos com imagens em Full HD. E narração vibrante e contagiante. Fica ligado na Liga de Futebol de Luanda. A TV Belas garante o conteúdo que você espera. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.